Aproveitar pra te perguntar, você que tem pet, agora no fim de ano o que mais surgem são viagens, né? E como é que você se prepara pra isso? Rola um planejamento? Leva o bichinho junto na viagem ou deixa em algum lugar? Especialistas explicam que é preciso sim uma preparação nos dois casos, olha só. O gato até parece um enfeite em cima da mesa de tão à vontade. E olha que a casa não é dele. Richard é só um dos hóspedes do Celso e da Nádia. Quem tem gato sabe como é difícil a gente encontrar um local adequado pra poder deixar os nossos animais. Que não tenha rota de fuga, que deixe o gato separado porque é um animal territorialista. Flufes é sentimental e ficava doente longe da tutora, mas também se apaixonou pelo tio Celso e agora Sofia viaja tranquila. Flufes ama ir pra lá, chega até pro lado do meu colo quase, sai correndo em uma felicidade. Ai, não para de banhar o rabinho, um segundo. Flufes ama muito ir lá, né, neném? Há 10 anos, Celso trabalha como adestrador. Mais recentemente, ele começou a trazer os cães para treinar em casa e decidiu abrir pra receber hóspedes. Ele e a esposa Nádia recebem até 18 animais de pequeno porte ao mesmo tempo. E tem algumas regras, principalmente se for cliente novo. Precisa ser castrado porque tem a maioria das fêmeas que ficam aqui, elas são castradas, mas também tem fêmeas que não são castradas, né? Porque o cliente não quer castrar e tal, então a gente evita colocar machos não castrados. O tempo todo tem animais pela casa, mas é no fim de ano que a procura aumenta. O casal já tem até um calendário que é para organizar as chegadas. A gente pode ver, ó, que pertinho do Natal já tem bastante hóspede agendado. É o caso do Roque, por exemplo. Ele está aqui hospedado, vai voltar para casa, mas aí no dia 23 já volta para passar as festas de fim de ano. Para ficar aqui, a gente exige que tenha todas as vacinas, né? Que estejam em dia as vacinas, que estejam com o remédio de verme em dia também. E, se possível, o cliente vem aqui para conhecer, né? Para entender o nosso trabalho. Agora, se você for viajar e decidir levar seu pet junto, é preciso tomar alguns cuidados, principalmente no transporte. O ideal é ou ter uma cadeirinha ou uma caixa de transporte, obviamente ideal para o tamanho do animal. Felinos, a gente consegue ter aquelas maletas mais maleáveis, que eles conseguem se sentir melhor, aquelas bolsas mais molinhas, sabe? Cães, a gente prefere usar ou a caixa de transporte mais firme, ou ainda tem, hoje em dia, aqueles peitorais que acoplam no cinto, que é muito mais seguro e o cachorro normalmente fica mais confortável. Além disso, a professora de medicina veterinária dá algumas dicas do que fazer durante a viagem. O animal vai ter que fazer algumas paradas para poder fazer urina, às vezes defecar, beber água é importante. Às vezes é necessária alimentação no meio do percurso, dependendo do quão longo é. Mas o ideal é não alimentar o animal, especialmente se ele não se sente bem viajando. Alguns animais enjoam durante o período da viagem e aí você tem que tomar esse cuidado, não fornecer nem muita água, nem muito alimento, especialmente antes de começar a viajar. Aí, eles merecem esse cuidado todo, né? Você não fica se preparando, preparando a sua mala, cuidando do seu carro, fazendo manutenção. Os beijinhos também...